Uma pesquisa mostra que a Universidade Federal de Sergipe teve um desempenho destaque entre 188 universidades do país. Entre os itens nos quais a UFS se destacou, está a internacionalização de pesquisas. Aula ao ar livre, correção de provas e troca de experiências. Ideia da professora de nutrição Andressa, formada pela Universidade de Brasília e que prestou concurso para a Universidade Federal de Sergipe. Trabalha aqui apenas 4 meses, mas já arrisca fazer uma avaliação do mercado de trabalho dos acadêmicos daqui. Existe um esforço de fato da equipe, dos docentes, dos professores de inserir esses alunos desde o princípio do curso. Então todos estão envolvidos em projetos, em pesquisas e a gente busca campos de estágio para que eles possam ter esse conhecimento na prática. Então desde o início do curso mesmo, é fundamental, acho que essa é uma grande diferença. E o mercado de trabalho foi um dos itens pesquisados pelo ranking Folha 2013. A diferença entre a UFS e a Universidade Federal de Pernambuco, primeira colocada do Nordeste, foi apenas de 3 pontos. A pesquisa na UFS obteve a 43ª colocação das 188 universidades pesquisadas no país. A melhor colocação da UFS está em inovação, que equivale ao crescente número de pedidos de patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Supera centros importantes como a Universidade Federal Fluminense e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Um outro quesito avaliado é internacionalização, que corresponde ao número de citações e artigos publicados em outros países. A Universidade Federal de Sergipe, nesse aspecto, está na 31ª posição, considerada a frente de universidades de excelência, como a Federal de Pernambuco e também a Universidade do Rio Grande do Norte. E os estudantes têm demonstrado mais interesse em participar das produções acadêmicas. É o caso de Rafaela, que está no quinto período de nutrição. Eu participo, sou estudante de iniciação científica, sou bolsista, participo tanto no desenvolvimento de alguns projetos e confecção, no caso, escrita de artigo científico, que foram publicados e que estão para sair também a nível internacional. O coordenador de planejamento acadêmico da UFS confirma o desenvolvimento da universidade nesse item. Um critério importante é a internacionalização. As universidades do Brasil, sobretudo a Universidade Federal de Sergipe, têm se esforçado muito em termos de publicação de artigos científicos em periódicos internacionais. A Universidade Federal de Sergipe tem uma boa colocação. Outro aspecto importante é a inovação. O número de patentes, solicitação de patentes, a universidade também tem uma boa colocação. E o ensino, né? E outra inovação que foi introduzida nessa pesquisa, que eu acho que seja interessante discutir, é a participação do mercado de trabalho. Foram ouvidos 1.640 gerentes de recursos humanos sobre a qualidade dos alunos nos processos seletivos. E mais uma vez a gente saiu na posição de destaque. Apesar de a Universidade Federal apresentar crescimento nesse estudo, o coordenador acredita que, na prática, o indicador não reflete o esforço de crescimento da instituição. A Universidade Federal de Sergipe, só para ilustrar o nosso esforço de crescimento, o meu departamento de estatística tinha cinco professores efetivos e um com doutorado. Hoje somos 18 professores efetivos, quatro com doutorado e daqui a dois anos teremos mais quatro com doutorado. Então, infelizmente, esse indicador não reflete o que foi feito. É um indicador importante que traz à baila a discussão da participação das universidades públicas no desenvolvimento regional, na formação acadêmica, mas não reflete o que o governo se esforçou e a própria universidade se esforçou para crescer nos últimos anos.